Olá pessoal, uma força baixa de vocês aqui do canal do Alcalha Rocha Hoje eu vou falar sobre Jerusalém, uma bomba sobre Jerusalém, mas vou falar sobre várias questões hoje Questões que estão deixando nossos irmãos aí confundidos, né, a respeito da promessa Em tempos que tudo está acontecendo, né, nas terras de Jerusalém Fome se aproximando, quebra, sabe, da economia, desemprego, sabe, anunciamento aí, sabe, de uma internet, né Sete milhões de vezes mais veloz do que essa, tudo apontando para o fim, tudo apontando para o começo, né, do fim Agora já no caminho, já, sabe, já, vindo no retrovisor, né, ou vendo no horizonte o fim, né Dos dias terríveis que estão por vir, do grande terremoto Dessa pandemia aí tão falada, sabemos que ela ainda não existe, mas vai existir, né Sabe, todos esses acontecimentos Em que nós tínhamos que estar unidos pela promessa, alertando nossos irmãos, né Preparando nossos irmãos, tirando a escravidão do hipnotismo Porque só aqueles que detêm o nome de Arruxo, será sal, está no livro de Joel Estamos aqui mais uma vez, sabe, para esclarecer, sabe, algumas mentiras, alguns enganos Vou ser sincero, falado aí nas redes sociais Para, diz, sabe, destabilizar a verdade Falado aqui, sabe, por muitas pessoas honestas Sabe, de uma sinceridade, sabe, imensa, sabe, de alma e coração Mas que muitos, né, através do dinheiro, através, sabe, desse Deus, né Que o próprio Arruxo diz, não deveis, sabe, amar a dois senhores, né Em algumas partes é escrita Deus ou Amamon, né Não sabemos que nunca foi Deus, né É o Pai, Pai e Arru Ou Pai e Arru e é o dinheiro, né O dinheiro é a raiz de todos os malos, né O dinheiro é a fonte de todos os enganos, né É o lucro, sabe, de todas as nações E nós, mais uma vez, né A luz da Escritura Ajudado pelo nosso Espírito Consolador Que a Rússia diz que iria nos guiar por toda a verdade Estamos aqui, mais uma vez, sabe, pra ajudar as pessoas, né A não deixar, sabe, se encaminhar pro abismo Acompanhando os abimentos de pessoas, sabe Que não tem nenhum compromisso com a verdade Com a promessa que é ser falada de Jerusalém Primeiramente, né Adão Ele foi fabricado Eu falei isso no vídeo, sabe, anterior, né Ele foi construído Ele foi a obra da mão, sabe, do Criador Juntamente ali com todos os anjos, né Enquanto a Rússia foi gerada No ventre de uma mulher, né Da primeira mulher Eva Isso é fato, isso é história, isso é verdade, né É só você pesquisar É só você pesquisar, né No livro de Apocalipse 12, tá escrito isso aí, né A mulher deu à luz ao menino, né E esse menino foi rebatado pro trono do Criador, Iá O dia é preparado e ora pra ele voltar na Terra E tanto é que ele não tinha nenhuma, sabe Ele não tinha ali As pessoas não tinham nenhum conhecimento deles, né O próprio judeu perguntava ali Mostra-nos o pai então, né Quem é seu pai, né Existe uma passagem onde a mulher disse Bem-aventurados são os peixes que te amamentaram, né E a Rússia disse Bem-aventurados aqueles que Ouvem a minha palavra e as praticam A palavra do meu pai e as praticam, né Pra você ver que Uma outra mentira Aquela Jerusalém que existe naquele lugar Aquela Israel naquele lugar É tão pequenininha que todo mundo Conheceria todo mundo que era muito pequeno É do tamanho da cidade do Rio de Janeiro Ou do tamanho do município que é de Angra Junto com Itaguaí Isso é fato Jerusalém, aquela que tá lá É coisa pequenininha É muito pequena, sabe Uma grande mentira Enquanto a outra Jerusalém São terras enormes São terras grandíssimas, né Você confere isso no livro de Josué No livro de Juízo Uma outra mentira, né Quando disse que o Monte Amoriá É onde está o O templo onde Arro coloca o seu nome É por isso que a cidade leva o nome de Arroxolaim A cidade de Davi, né As terras de Jebuzeu Os Jebus, né As fortalezas de Jebus Isso se encontra na Essa passagem se encontra No livro de Macabeus No livro de Daniel No livro de Mateus Danaiul, Daniel Nunca foi Daniarro o nome de Danaiul Amado do pai Ul A Bíblia de Versões Básica Católica Ela confirma com riqueza de detalhe Que a abominação desoladora falada, né Tanto no livro de Matisciarro de Mateus No livro de Daniel, sabe No livro de Apocalipse, né Onde se fala dessa abominação É uma imagem De um Júpiter Olímpico A sua altura De 28 metros de altura, né Ele se encontra De muitas toneladas também Mostra até o peso dele Se encontra em cima do Monte Moriá Aonde o tempo foi construído Então, isso são fatos Registrado Na Bíblia Mesmo ela adulterada Ali pelos padres de Zoeira Você vai encontrar isso No rodapé Nas pequenas letrinhas miúdas As verdades Elas estão ali escondidas Aquelas letrinhas miúdas Por isso que elas estão ali Pequenininhas Para ninguém entender E para que ninguém pesquise Elas não têm nenhum valor Mas elas são de valores Imensuráveis, né E às vezes elas contêm Muitas verdades Que o próprio texto bíblico Em cima O Monte Moriá É o morro do Cocovado Aonde está a imagem Do Júpito Olímpio Desse Cristo Redentor Que eu tanto mal dele falo Nos meus vídeos Não sei porque Eu não fui preso ainda, né Ele é cartão postal Do mundo todo, né Quando se fala de Brasil A primeira imagem Que se vê De fora Nas terras de Jerusalém Aqui, né Que se chama de Brasil Lá fora Vem A imagem Do Cristo Redentor E da sua irmã, né Ou sua mãe A mãe de Deus, né Muito falada aqui no Brasil A sua parte feminina A mulher que está sendo Subida muitas águas, né Falada por metáforo Tanto pode ser multidões Como água mesmo Na ilha de Mahá A doidade, né Das duas caras Que estão na nota De dois reais De dez De vinte De cinquenta De cem E agora Do Lobo Guará De duzentos, né Tudo isso acontece Nas terras de Jerusalém A primeira república As religiões, né A cruz, né Eu mostrei Aonde se me ajudam as águas Em Cabralha Aonde se me ajudam a terra No estado do Rio de Janeiro Com suas estrelas A república Em 1889 Então são verdades Que nós falamos E mostramos as verdades Né Quando a Bíblia nos diz, né Que o obreiro É digno do seu salário Você precisa buscar Esse versículo a fundo, né De que salário Sabia Rui está falando, né Aquele que trabalha pela obra Também viva pela obra Então Nos tempos de pedras Ensina, né Que os pastores Que esses falsos pastores Falsos reverendos Falsos apóstolos Falsos pregadores De padres De cadeais De papo E todos eles Recebam o seu salário, né Quando a Rui já diga Aquele que vive Da obra Também ele coma Da obra, né Agora é só você pensar Que obra é essa Você encontra no livro De Jeovarã e João, né A obra é essa Que todos aqueles Creiam em me armo Como um único pai Essa é a obra Crer, né Naquele que me enviou Repetindo aquilo Que ele fala pra mulher Que bem-aventurado Os peixes que te amamentaram E o ventre que te concebeu Ele repite aquilo ali Também na obra, né A obra dele é essa, né Fazer que me conheçam a mim E aquele que me enviou, né Então A pessoa que vive Da promessa O que trabalha Pela promessa Que fala da promessa Também tem que viver nela E viver dessa promessa É acreditar nela É crer Eu não posso passar pra vocês Numa coisa que eu não creio Eu não posso falar pra vocês Que o monstro, a mulher É aquele que tá no Rio de Janeiro Se eu não creio nisso Eu mesmo que é no meu índice Na minha alma Tudo que eu passar pra vocês Eu tenho que crer naquilo Se eu falo pra vocês Que a Rui se glorificou Eu também tenho que crer Que a Rui se glorificou O caso contrário Vocês vão pra cião E eu vou ficar Esse é o viver da obra E não o de dinheiro Porque o dinheiro É a raiz de todos os males O próprio Arrúcio Manda o seu discípulo Quando vá Não leves no seu daforje Nem ouro Nem prata Nem andai com duas túnicas Nem com duas sandálias Mas escolha uma casa No lugar de uma pessoa Diga que você possa ali Sabe hospedar Passar ali a noite E se não achar Nenhum lugar digno Siga adiante O próprio Arrúcio Sabe que trabalhou O tempo todo Com o sistema religioso Capitalista do dinheiro Então você vê que Toda essa mentira Sabe que se instala Hoje aí No meio de nós Quando nós falamos Que Adão É o primeiro homem Da criação O homem fabricado O homem feito Pela mão do Criador Justamente ali Com seus anjos E que Arrúcio É o que é gerado No ventre da mulher Da primeira mulher Da criação Também foi criada Ela não nasce De nenhum ventre Eva E quando nós falamos Que Caim Nasce de Adão Caim Não tem nada a ver Com Satanás Ele nunca foi filho De Satanás Nenhum Isso é uma grande mentira Eu posso provar Eu provo isso Dentro do juízo Preso em qualquer cadeia Vou morrer Defendendo essa verdade Não tenho medo Não estou aqui Caçando seguidores E muito menos Por dinheiro Estou trabalhando Voluntariamente Esse é o espírito Voluntário Que sempre trabalha Nos tempos de pedra Isso foi sustentado Diante de qualquer pessoa Que vocês imaginam Do Luiz Do Fachin Do Dias Qualquer pessoa É só vocês verem um dia Estamos Para a nossa internet É tomada de nós Principalmente Aqueles que é o nome de Arrúcio Dias virão Que vocês vão ter Que acreditar nisso Sozinhos Então não deixe Que ninguém vos engane O próprio Arrúcio diz aí Não deixe Que ninguém vos engane É por isso Que vocês precisam Buscar na Escritura Porque ela justifica Dessas verdades Então tudo isso São fatos São verdades Então por que Que a morte Ela entra na humanidade Ela entra através Do primeiro homicídio Ela usa Caim Como um cavalo Que hoje Tanto falado Nos tempos Sabe Tanto de católico Imagélico De macumba Tudo tem seus cavalos As caras Façam profecias Que os espíritos Do mundo Que ali Falam ali Rodopianos São espíritos Também de demônios De deviação Que o próprio Shaul Expulsa da menina Ali Quando ele chega Em um certo lugar São os mesmos Que os demônios São também Antiguíssimos Estão dentro do começo Do mundo Então você Então você vê Que tudo isso Que a gente fala São verdades Então a morte Ela precisava entrar E quando ela Entra em Caim Caim vai Em Matabel A morte Começa a reinar O primeiro homicídio Você vai ver A do filho de Adão E não tem nada Sabe De Eva Da disjuntora Companheira de Adão Feita da mão de arro Deita-lhe Com Satanás Que ideia Não sei se você Essa ideia Assim também Com a ideia Que não se pode comer carne Eu queria que alguém Me provasse isso Não em livro de história Mas dentro da Bíblia Eu queria que alguém Me provasse isso Seu próprio arro Ele manda aqui Adão Sabe De alimento Todos aqueles animais Eles tinham Mais tarde Ele passa ali Para Moisés Os animais ruminantes Ali mostra Como é que Podia ser comidos Ou não A lei já passa Por causa da desobediência A desobediência A desobediência São duas coisas São o que é tudo Quem desobedece Segue a um Deus Quem desobedece Segue ao Pai Ao Pai Nosso Criador Yahu Então isso Essa pessoa É muito forte E o próprio Yahu Ele manda ali Quando ele sai Do Egito Para vir Para as terras De prevenção De seus pais Aqui para o Brasil Hoje chamado Brasil Banqueira de Jerusalém Que eles matem Tem ali um gabrito Um cordeiro De um ano para baixo Sem macro Sem defeito Sem mancha Também E que é para ele Comer o caminho Do deserto Isso ia ser A Páscoa O primeiro culto Que eles iam celebrar A Yahu Comer ali Desavestidos De sandálias Nos pés Com bebidas amargas Tinha que ser comido Sabassado E não cozido Para celebrar O dia Que eles saíram Do Egito Onde Yahu Ia fazer grandes maravilhas Do deserto Ainda não tinha feito Mas ia fazer para eles E o próprio Arrucha Faz isso Também Antes dele padecer No madeiro De ele ser ali Submetido A todo tipo De tortura Daquele padecimento No madeiro Onde eles tentaram Sacrificar em Arrucha De toda maneira Mas não conseguiram Porque Arrucha é a vida Ele vive Ele nunca morre A morte De um ser Ele manda Que procura ali Um homem Que aquele homem ali Era um pai de família E perguntou Olha o mestre Sabia onde ele vai comer Sabia o Apásco Apásco é um cordeiro E para você Arrumar uma casa Para ele Esse homem vai Mostra onde ele vai ficar E o próprio Arrucha vai E come ali Aquele cordeiro Hoje Os tempos de pedra Celebram como se fosse Uma ceia Um pãozinho Com esse suquinho de uva Então o próprio Arrucha Faz isso aí E diz Olha Nunca mais vai se fazer Isso até que se coma No reino No céu E vem as pessoas Dizer que sabe Que é proibido Comer carne Porque os que comem São os anjos Os anjos Não tem nenhum poder Sobre o homem Quando ele crê O nome de Arrucha Tem pessoas Que não comem carne Outras que comem legumes O próprio Shaul disse E nós não podemos Criticar as pessoas Que tem essas ideias Pessoas que estão Dentro do convívio Com Arrucha Não estou falando Desses veganos Vegetarianos Não Estou falando De pessoas mesmo Você não pode Criticar as pessoas Vai lá em casa Numa churrasco É claro que eu vou Pessoal Isso são mentiras Descabíveis São mais Enganos São pessoas Amantes de si mesmo Que tem trocado A promessa Por dinheiro Por tesouro Desse mundo Aonde a ferrugem Vai consumir A traça vai comer O ladrão vai roubar Aonde essas pessoas Vão perder até suas vidas Por dinheiro O que você vê Tanto visto No nosso ciado Na televisão Então tudo isso Não passa De um engano Você vê que a mulher Ela pergunta para Arrucha Bem-aventurada São os seres Que se amamentaram E Arrucha fala Bem-aventurada São aqueles Que sabem Que ouvem a minha palavra E as cumprem Palavra é promessa Então tudo isso Pessoal Que as pessoas Têm feito hoje São Para te enganar Para te enganar Você vê Que eu falei para vocês Que o nome Arrucha Ele está Em todos Os seus filhos E profetas E reis Os filhos Principalmente Os primogênitos de Israel Principalmente Os primogênitos No filho mais velho O nome tinha que estar ali Tudo isso Termina ali Com o nome Ias Azarias Isaías Jeremias Isaías Ezequias Ezequias Porque assim É assim que Iarra Aparece para Abraão Ele aparece como Ulu Mais tarde Ele se apresenta Para Moshe Com seu nome verdadeiro E meu nome é Iarro E assim deveria ser chamado E lembrado De geração a geração É por isso É por isso que ali Naquele madeiro Naquele madeiro A casa de 500 A presa de cruz Kunde Arrucha Ele fala Elisa Abakatane Essa palavra Está blasfemada Por esses nomes Nunca foi isso E Arrucha fala Ul Iarro Ul Iarro Eles acham que está Chamando para Elias Porque o nome Elias Também é Ul É pai O nome Elias É Ul Iarro Eu falei isso várias vezes E tem pessoas Detatores Estão aí No convívio Em Arrucha Que vêm falar o contrário E tudo acontece Nas terras Sabes de Jerusalém Ainda hoje A Rede Globo Televisão Estava mostrando Uma série Da Rede Globo Repórter Mostrando a Serra da Bucânia Aquela caverna enorme ali Ali é onde teve As grandes escravidões Falando que os escravos Vêm de fora para cá Sabendo que eles estavam aqui A Bíblia confirma isso aqui Estão escravos Dentro de suas próprias terras Nas terras também Eu vou transportar Além de Jerusalém Além de Samaria Por todas as partes do mundo Teve uma pessoa Essa semana Que veio falar De São Tomé De Príncipe na África Teve uma pessoa Na Europa Que mora em Portugal O nome é Fernanda A pessoa sabe Ela trabalha em rota de voo Conhece todo O planeta Terra Todo o globo terrestre Através dos voos Dos mapas de voo Que ela faz Voando nos aviões Trabalha para as maiores empresas Do mundo Que falou Ao contrário do que eu disse lá São Tomé É uma ilha Habitável Que qualquer pessoa Pode entrar É que fica 4 horas De Lisboa De avião A pessoa joga Dizendo que aquele lugar Que é Jerusalém Jerusalém Eu estava até com a passagem Que eu ia mostrar para hoje Aqui Não vou mostrar Meu amigo Jerusalém É uma cidade enorme Muito grande São cidades São terras Dotadas de cidades Jerusalém Os números Das suas cidades São o número Dos seus deuses E o número Das ruas Das suas cidades Também o número Dos seus altares Das suas alvenações Atena desses deuses Jerusalém São as terras Meu amigo São terras Os números Das cidades De Jerusalém É o número Dos seus deuses E o número Das ruas Das cidades De Jerusalém Com S No plural É o número Dos seus altares Brasil Um deus Para um dia Doando Se você quiser Fala que é a Índia Mas o Brasil É Essa terra Sabe De muitos deuses É só você Pesquisar Todas as suas cidades Da América do Sul Da América Central O número De deuses Que estão aí Dentro E tudo Acontece aqui Jerusalém Esse é O seu deus A imagem Preta Da Aparecida O dia Que o povo Vai reclamar O nosso pai Era preto E vai mostrar Aquele deus Que nunca foi Uma mulher Também E pode ser A imagem masculina Como a imagem feminina A imagem De um deus Preto Tem o Benedito Que é o deus Preto Aparecida A mulher Preta Você vê que O yin e yang Está sempre ali Assim como Tem o Cristo Tem também A imagem Da estado Da liberdade Assim como Tem o Cristo Tem a imagem De Maria Branca E o Cristo Branco Aparecida Preta O Benedito Preto O pessoal Acorda Acorda Para a vida Nós não estamos Aqui mais Para estar passando A mão na cabeça De ninguém Aqueles que estão Em arrugem São considerados Meus amigos Irmãos Mas que não estão Pela promessa Não estão comigo Não estão comigo Estamos aqui Para falar a verdade Não somos melhores Do que ninguém Somos pecadores O mínimo De homem Que você possa imaginar Nós somos Essa pessoa Não somos santos Não somos melhores Que ninguém Não Santo é aquele Que glorificou No madeiro E a ruxo Mas nós temos Que nos fazer Todos os dias Vamos Nos moldando Dia por dia Até No dia Que nós Fomos entrar Em Sião E muitos De nós Que estamos aqui Não provarão A morte Isso É viver Também da promessa Isso também É viver Da promessa Não Viver da promessa Nunca foi Canjear dinheiro Então Tem pessoas Que estão Enganando As pessoas Com mentira Com engano E vocês Foram chamados Para sair Para fora De um Impenutivo De uma escravidão E a ruxa Não coloca vocês Dentro de um Impenutivo Dentro de uma escravidão Está na hora De vocês Saber O que vocês Querem Eu sempre O que eu quero E vocês também Têm que saber O que quer E saber O que quer É nos templos De pedra Que tem isso Você não pode Fazer isso Você não pode Beber aquilo Você não pode Comer aquilo Você não pode Naquele lugar Pessoal Saia desse Impenutivo Dessa escravidão Isso sim Vocês estão Voltando Ao vômito Se começar A ocupar a cabeça Dessas pessoas A mente Dessas pessoas Vão votar São como porcos Você lava Lava Coloca Um cordão De pé Ele vai votar Na lama Porque a lama É o lugar dele Ou o cachorro Também Vota o seu próprio vômito Isso Sabe sim É escravidão É hipnotismo Você vê essas pessoas Da assembleia Essas pessoas Não estão criticando Ninguém Mas as pessoas Não creem na rua Então eu preciso falar Eu preciso criticar Ao mesmo tempo Eu digo que não Cego Estava aprisionado Ao impenutismo Muito forte Muito forte Sabe As minhas pregações Que eu faço As pregações É recepção de promessas Tem chegado Aos presídios Chegado Aos morros Onde estão Os nossos amigos Apressionados Atrás de um fuzil De uma pistola De uma granada E muitas dessas pessoas Têm que estar se libertando Isso também é promessa Tem chegado Em todas as esferas De pessoas Que você imagina Sabe É para isso Nós falamos De arrocho E falamos também No físico de arrocho Você falar Atrás de uma câmera Do celular Do computador É muito fácil Mas no físico Também você tem Que falar nas ruas Você tem que falar De arrocho Para todo mundo Para todas as pessoas Para seus amigos De trabalho Familiares Existe um amigo Meu Alguns Até me odeia Por isso Mas você precisa Falar Você precisa Tirar as pessoas Do penultismo A Jerusalém Aqui O monstro Mulher Que está lá Tudo aconteceu O café no tesouro Que estava no Rio de Janeiro Hoje mostrou A Serra da Bucana Dia 8 Dia 4 do 8 Nem falei No mês Ela mostrou A Amazônia As riquezas Da Amazônia 6 milhões De pessoas Já moravam na Amazônia Uma grusa Chamada gruta Da Judéia Na Amazônia Isso são novidades Uma passagem Que está vendo Hoje no livro De Jeremias Estava falando Que as florestas De Jerusalém Iam pegar fogo Iam ser queimadas O que está acontecendo Gente Nos Estados Unidos No Brasil Tudo isso É Jerusalém As terras de Jerusalém Não engolam Só esse Brasil Aqui não Mais Goiânia Francia Tudo o que você está vendo Aí Venezuela Colômbia Samaria Jerusalém São 12 irmãs Que se encontram No livro de Ezequiel As terras de Samaria As terras de Jerusalém Até os Estados Unidos Estão diante Do Trópico Sul Do Trópico Norte São os dois polos Polo Sul e Polo Norte Elas ficam Entre esses dois polos E as pessoas Estão brincando E nós estamos Caminhando para o fim E quando nós Temos que estar Falando de promessas Temos que vir aqui E falar Existe pessoas Que estão confusas Com coisas Que estão acontecendo Nas redes sociais Um levando Jerusalém Lá para o monte Para onde Não sei das contas Para o meio do mar Para um lugar Que não tem nada a ver Outros falando Coisas que não Os livros de história São livros muito bons Para a gente ler Ele também Nos dá Algumas pistas O que nós fazemos Hoje é buscar pistas É buscar Quebrar Enigmas É um quebra-cabeça Muito grande Mas a maior promessa É falar Dinha roxa Da sua glorificação Da promessa Feita para Adão e Eva Dos 5.500 anos Que eles iam salvar Daquela morte Do corpo daquela morte Nós herdamos Deus também Esse corpo da morte E do grande terremoto Que vai anteceder O dia terrível De ar Que está por fim E essa sabe Que nós temos que estar Falando todo dia Nas redes sociais Enquanto nós podemos Enquanto ela está Ainda na nossa mão Porque eles vão tomar Os jubebê Barbudinhos da ONU Vão tomar de nós Isso é inevitável Dias virão Que vão ter que sair daqui E ir lá para a patina E ir a pé E eu vou Se eu preciso Paraíba Onde estão meus amigos Em qualquer lugar Onde estão as pessoas Que é o nome de arruxa Dias virão E isso tem sido Minha relação No meu secreto Reunir nós Num grande dia Num lugar Porque as coisas Vão ficar Muito feia Na terra E você Precisa saber Vocês que estão Falando de arruxa A quem vocês estão Seguindo Para quem vocês estão Trabalhando Ou seme No pré-arruxa Ou para o Deus Ou para o Deus Desse século Porque muitas pessoas Estão se passando Para o arruxa Pode estar Infiltrado No meio de nós E isso Eu peço Porque se arrependam Enquanto é tempo Enquanto vocês Estão em vida Porque Os dias Estão passando Uma rapidez Muito forte Que nós não podemos Ficar brincando De esconde-esconde Existe pessoas Que chegam e falam Ah, vocês estão Com mimimi Não Eu tenho que falar Mimimi Se estivesse Do seu lado As pessoas Quando me atacam Eu tenho que me defender De todas as maneiras Me defender E quando Passa para vocês Também é um mentiro Me engano Eu tenho que me defender Eu tenho que chegar E falar Shaul brigava Shaul chegou a brigar Com o Kef Com o Pedro Além do bom sentido Porque Sabe A promessa Ela não pode ser colocada Sabe Embaixo De um recipiente Ela tem que ser colocada No alto Aquilo que nós Aprendemos Ouvimos Aqui Dentro de um escritório No quarto nosso Que nós aprendemos Informações Nós temos que apregoar Nos telhados Para todo mundo Ouvir Para todo mundo escutar Mas nós temos que Falar a verdade A verdade Você sabe Que Lavar a nossa boca Com sabão Para falar de arruxa Para falar da promessa Não podemos passar Saber falsa informação A pesquisa É muito bom Pesquisar É muito bom Mas Ela também tem seus limites De pesquisa Se você não tiver uma base Dentro de uma Bíblia adulterada Uma Bíblia Paganizada Que nós sabemos que está Não é preciso Ninguém está repetindo isso O tempo todo Mas nela contém a verdade Quem falou isso Foi o dom da verdade A roxo Sabendo que ela Ser adulterada Precisamos Galimpar Galimpeiro Para achar Uma pepita De ouro Diamante Ou seja lá O que for O que ele está ali Procurando Dá muito trabalho Tem que ali Lavar Sabe Pinerar Encavar Fazer tantas coisas Ali Quem trabalha no garimpo Sabe o que eu estou falando Mas quando ele encontra Aquele tesouro É uma alegria Assim também É nós Quando nós garimpo A Bíblia Toda paganizada Cheia de palavras Que nós não entendemos Quando se fala De cidades e rios Mas quando nós Galimpamos Uma coisa Vamos falar isso Para meus amigos E dias virão Que nós vamos Para falar Vamos ter que escrever E as nossas cartas Vão ser confiscadas Vamos ter que falar Mas vamos ter que ir lá Ir lá falar Vai ser muito mais trabalho Mas para ir à rocha Tudo é válido Não existe nenhum trabalho Trabalho foi o que ele fez Para nós Para descer Ali na Madre Ele não morrer E glorificar Para nos salvar Então pessoal Sabe São novidades Para o dia de hoje A morte Ela entrou através De Caim No homicídio de Abel É por isso que ela fez Com que A morte fez com que Ela pecasse E Adão também Comer do fruto A própria morte O Deus morte O Deus Cruz Deus estrela Aqui nós chamamos De dragão De serpente De diabo Satanás Deus de Senhor Dos tempos de pedra Esse é o Deus Desse cérebro Falado para a rocha Dos dois senhores É o que tem herdado Essa terra A terra Ela vem de terror Ela vem de terror Essa palavra Deus do caos Deus da cegueira Do transtorno E nós precisamos Sabe Combater ele Com a verdade Com a espada Da verdade Com a promessa Verdadeira E não com um engano Com mentira Colocando as pessoas Terror Quando nós falamos De tudo que está acontecendo Agora E isso O próprio Arrush Sabe Nos tranquilizou Dizendo Quando todas Essas coisas Vão acontecendo Levantai As vossas cabeças Porque a vossa redenção Está perto E a rocha Nunca passou Para nós medo Nunca passou Para nós caos Mas muito pelo contrário Passou para nós Uma paz Uma tranquilidade Uma segurança Porque tudo Que eles Que crer Sabe no meu nome Será salvo Então quando eu falo Para vocês Eu falo para vocês Abrir o olho Quando tudo isso Estiver nos acontecendo Levantai Ainda contou A palavra da figueira Olhar para a figueira E para todas as árvores Quando seus anos Começam a brotar Está próximo o verão Quando essas coisas Também estiver começando A acontecer Está acontecendo Há mais de 500 anos Mas agora Elas estão Chegando Afunilando Você está vendo aí A tecnologia Vocês estão vendo aí Tudo o que está acontecendo As leis sendo violadas Essa inundação De tudo o que você está vendo aí Não vou nem falar aqui Tem pessoas Que estão aí Tem na sua família A pessoa Do homem sexualismo Das leis De tudo De tudo Sabe Das mortes Em piedade Das coisas Você vê na televisão Você fica assustado As pessoas matando As pessoas fazendo Barbaridades Sem nenhum Ressentimento Tudo isso Sabe Que está Mostrando Que o fim está próximo Mas para todos aqueles Que é o nome de arrojo Isso não é Sabe Coisa Do outro mundo Não é coisa De se alarmar Para desespero não Mas é alegria Então no caso Alegria Alegria Porque arroja dia Sabe Quando tudo Estiver acontecendo Também está perto A vossa redenção Né Então Para mim Antônio Carlos São dias Alegria que está por vir Né Mas para aqueles Que vão Sabe Estão aí Na mentira No engano Passando Sabe Falsas informações Mentira Para as pessoas Para essas Os dias Serão Sabe De Sofrimento Né De amargura Né De torta Sabe De De choro E ranger de dente De estreves Exteriores O próprio arroja Quem foi alô Isso aí Não fui eu Falou pessoal Um forte abraço Vou vir aí com uma bomba Falando sobre Jerusalém Né Então pessoal Sabe Nunca foi pecado Sabe Comer carne Né O próprio arroja Comeu O cordeiro Foi a única coisa A única coisa Que ele fez Antes da sua Colivação no madeira Sabe Foi comer ali Um cordeiro ali Comeu Comeu Sabe E se fartou Né Então Pecado Sabe É você Falar Mentira Valeu pessoal Um forte abraço Até o próximo vídeo Né Até porque Né A mentira Vem do pai da mentira Porque quando ele fala Da mentira Ele fala aquilo que é dele Né Então Você que está aí Falando Engano Enganando Né Mentindo Né Cuidado Né Muito cuidado Né Você que está aí Sabe enriquecendo Através da mentira Né Muito cuidado Porque Todos esses reinos Todas essas glórias São passageiras E o próprio diabo Foi o pé roxo Né Foi me dado Por um pouco De tempo Muito obrigado Pessoal Até o próximo vídeo Aí Tá Tchau Tchau Tchau